O Helix 3, deixa eu clicar aqui em downloads Ele tem dois pacotes de instalação Que é o Kickstart Pack, onde vem a instalação do Dojuna Juntamente com a instalação do template e com alguns conteúdos extras, fictícios Para você já instalar e já começar a estar utilizando o template E tem aqui o template, que é o pacote somente do Framework Com a estrutura para você montar o seu template, sem nenhum conteúdo de exemplo Para você fazer qualquer download de um dos pacotes, você precisa ter um login, ter uma conta de um Shaper Aqui no Gateway 5, a gente tem, deixa eu ir aqui na parte de downloads A gente tem aqui, além dos pacotes do Kickstart Que no Gateway 5 eles chamam de Rocket Launcher A gente tem também os temas Só que o Gateway 5, ele tem uma peculiaridade que ele precisa do componente Ele é um... você precisa ter instalado nele o componente primeiro Para depois você vir instalar o tema Então esse Rocket Launcher, além do Dojuna, ele já instala o componente e um tema padrão Então você já vai ter o componente instalado, o tema e alguns conteúdos de exemplo Aí, para você instalar o tema no Gateway 5, você precisa do componente Então a primeira coisa que você vai ter que instalar, se você não quiser uma instalação já com os conteúdos fictícios Você primeiro tem que... é obrigatório você instalar o componente E depois do componente você instala um dos temas que ele oferece aqui gratuitamente Para você começar um projeto Ou seja, o tema depende do componente e o componente consequentemente depende também de um tema Para você fazer download não é necessário o login Clicou ele já vai pedir para você fazer o download Ok? Vamos passar aí para o segundo aspecto, interface de configuração Pensa 1 O segundo aspecto, interface de configuração Pensa 2 E atuação Pensa 3 E atuação Pensa 3 Pensa 3 E atuação E atuação Pensa 4 Pensa 3 Pensa 4